Você gosta de fachada de muro? Se você gosta, assista esse vídeo até o final, que eu vou trazer várias ideias aqui para você usar do seu projeto, do seu muro, certo? Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho. Eu vou deixar nos cards aqui, na tela final desse vídeo, novos vídeos, novas sugestões de vídeos para você assistir, para você tirar o melhor proveito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.